Olá mulheres lindas, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui fazendo um vlogzinho, hoje é domingo, esse vídeo chega para vocês na quinta-feira, tá bom? Bom, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e fazer parte aí desse grupo de mulheres abençoadas com Deus. Então, hoje estou indo num restaurante muito legal que tem aqui em São Paulo, em Santana, tá? Ele chama Celeiro da Fazenda. Eu vou filmar um pouquinho para vocês lá e quem está comigo aqui hoje é a minha irmã, a minha filhinha lá atrás, minha sobrinha e tem o pessoal indo na frente aí e nós vamos comemorar o aniversário da minha norinha, tá bom? E aí eu vou mostrar tudo para vocês lá, onde é que vocês quiserem visitar, fazer um restaurante aqui em São Paulo, vocês que moram aqui é mais fácil, mas quem vem de fora às vezes quer conhecer, me dá legal. E aí eu vou deixar tudo explicado para vocês, tá bom? Vamos lá! aqui é o hall de entrada, tá bom? Aqui são os pais da Gabi e a Norinha, essa é a Gabi, aniversariante, o Guilherme, o namorado dela é meu filho, a Thaís e a Karina, sublinha e filho. Nós estamos aguardando aqui porque eles chamam nós pelo número, sabe? E aí estamos já aqui dentro do restaurante, começamos aí com um churrasquinho, uma saladinha. Gente, o ambiente é muito bom, muito agradável, tá? Ficamos nós nessa mesa, eles estão tendo esse cuidado, né? De não ficar todo mundo aglomerado. Aí partimos aí para um nhoque, é legal que tem as massas ali, você escolhe o que você quer, é muito gostoso, maravilhoso, um ambiente maravilhoso. Riozinha, minha irmã. Vou mostrar um pouquinho o ambiente, tá? No restaurante, olha aí, tem uma passada rápida para vocês terem uma noção. Uma variedade muito grande, compensa muito, você tem que ir disposto a comer. Você come tanto que, olha gente, você não consegue dar conta, é muito bom, maravilhoso. Se você gosta de comer, é o lugar ideal, viu? Vai ter as sobremesas, né? Saladas. Vai ter uma geral, que eu acho que é esse. Aqui é um boninho que nós pegamos pra vir, a família que eu tenho, a Gabi, a nossa mãe. Aqui é o nome dela, aqui é o pai, a mãe, a minha irmã, 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 a minha irmã. Uma geral pra vocês, é um ambiente muito bonito, muito agradável, então vale a pena. Pega aí seus familiares, seu amor e vai lá que vale a pena, tá bom? Então, mulheres lindas, estou aí finalizando mais esse vlog, deixando mais uma dica pra vocês, tá? Vocês que moram aqui em São Paulo ou regiões, né? É um lugar legal pra vocês irem. Um restaurante muito agradável, um ambiente muito bom pra estar com a sua família. Deixei algumas coisas aí pra vocês. E é isso, tá bom? E você que mora longe, mora fora de São Paulo e vem passear aqui, é um lugar legal aí pra vocês irem também, tá bom? Então é isso, gente. Ah, antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e venha fazer parte aí desse grupo de mulheres lindas e abençoadas por Deus, tá bom? Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.